No período do pós-parto, como há uma mudança muito forte de comportamento, de pensamento, de hormônios, né, então cai hormônios, sobe hormônios, fica aquela loucura, né, então é um momento mais suscetível, organicamente, digamos assim, pra mulher apresentar transtornos mentais, tá, incluindo a depressão. E, digamos assim, que há aproximadamente, há 10 anos atrás, as pessoas focavam em fazer essas avaliações só no pós-parto, por conta disso, e porque ficava mais visível também. Só que, de 10 anos pra cá, as pessoas começaram a perceber que a depressão, ela não tava só presente no período pós-parto, mas que ela também tava presente na gestação. Então, pesquisas, então, de 10 anos pra cá, começaram a verificar isso. Nossa, mas o número de mulheres com depressão na gestação é alto, é muito alto. E depois, começaram a ver isso, começaram a fazer essa associação, estudos longitudinais, né, fazendo essa associação com o pós-parto. Então, a mesma mulher, desde a gestação, era avaliada até o pós-parto. E conseguiram perceber que a maioria, então, das mulheres já estavam apresentando desde a gestação, tá, que a gente vai chamar de alterações emocionais significativas, por quê? Esses instrumentos que a gente usa em pesquisa, como são populações grandes, como em pesquisa a gente avalia mil, né, dois mil, quinhentos, novecentos, não dá pra gente fazer clínica com essas pessoas, não dá pra eu sentar, enquanto pesquisadora, avaliar a depressão dela e fazer clínica pra saber coisas clínicas, percebe? Aí a gente faz estudos de caso com três pessoas, cinco pessoas, é diferente. Então, pra gente poder fazer, de fato, pesquisas com populações grandes, a gente só aplica o instrumento. Dessa forma, não tem como a gente garantir que aquele instrumento tá dando o diagnóstico de transtorno mental, percebe? Então, se eu aplico o BDI, né, que é o inventário de depressão de Beck, se eu aplico a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, eu estou fazendo apenas uma triagem, tá? E eu só posso dizer que aquela pessoa está apresentando sintomas de depressão. Eu não posso afirmar que ela está apresentando depressão, eu não posso afirmar isso. Porque eu não fiz nenhuma avaliação clínica específica, eu só apliquei um instrumento, tá bom? Somente uma avaliação clínica mesmo é que vai dar pra gente, né, uma ideia se realmente aquela pessoa está apresentando transtorno de depressão. Então, é importante a gente saber isso também, tá? Que a gente tem aí, às vezes, prevalências altas, mas é de sintomas de mulheres com depressão, mas não com transtorno de depressão. Mas é claro que boa parte dessas mulheres, depois com uma avaliação mais refinada, vão estar apresentando transtorno de depressão depressivo, tá? O fato é que hoje, como a gente já sabe, que esses sintomas de depressão, eles já estão presentes desde a gestação, a gente hoje não fala mais em depressão gestacional ou depressão pós-parto. Hoje o termo é depressão perinatal, tá? Então, a gente fala perinatal, porque já é sabido que aquela mulher que apresenta depressão no pós-parto há uma alta probabilidade dela já ter apresentado sintomas desde a gestação.